Vem sondar a minha vida Todo o meu interior És o meu melhor amigo Espírito Santo Tu conheces os meus passos De onde vim, pra onde eu vou O meu coração é teu Espírito Santo Adorarei Tua vida Tua vida em minha vida És bem-vinda em minha vida Espírito Santo Eu te convido a adorar ao Senhor Fique de pé Você pode adorar ao Senhor Nessa noite, amém? Amém? Aleluia Cante comigo Vem sondar a minha vida Vem sondar a minha vida Todo o meu interior És o meu melhor amigo Espírito Santo Tu conheces os meus passos Conheces os meus passos De onde vim De onde vim De onde vim Pra onde eu vou Eu vou O meu coração é teu Espírito Santo Eu adorarei Levante as suas mãos Adorarei Eu adorarei Adorarei Tua vida Tua vida em minha vida És bem-vindo em minha vida Eu adorarei Oh, Espírito Santo Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Aleluia Ah, eu adorarei Tua vida em minha vida Tua vida em minha vida És bem-vindo em minha vida És bem-vindo em minha vida Em todo o tempo Eu irei te adorar Senhor Pra sempre Eu irei te adorar Senhor Enquanto eu me vejo Eu me trouxe Diante de ti Senhor Para te adorar Tua vida em minha vida Eu adorarei Amado da minha alma Eu adorarei Eu me curto Eu me curto Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Tua vida em minha vida És bem-vindo em minha vida És bem-vindo em minha vida Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo És bem-vindo Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Amado da minha alma Eu adorarei Tua vida em minha vida Tua vida em minha vida És bem-vindo em minha vida És bem-vindo em minha vida Espírito Santo Espírito Santo Amado da minha vida Legenda Adriana Zanotto